Sabe Cada vez você mais longe Mais eu gosto de você Por quê? Sabe Eu pensei que fosse fácil Esquecer teu jeito frágil De se dar sem receber Só você Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredo Sabe tudo de nós dois Que joga fora os nossos medos Vai saudade Diz pra ela Diz pra ela aparecer Vai saudade Vê se troca A minha solidão A minha solidão Por ela Pra valer o meu viver Vai saudade Diz pra ela Diz pra ela aparecer Vai saudade Vê se troca A minha solidão Por ela Pra valer o meu viver Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Você é o meu divã Nosso amor não tem segredo Sabe tudo de nós dois E joga fora os nossos medos Vai saudade Diz pra ela Diz pra ela aparecer Vai saudade Vai saudade Vê se troca A minha solidão Por ela Pra valer o meu viver Vai saudade Diz pra ela Diz pra ela Diz pra ela aparecer Vai saudade Vê se troca A minha solidão Por ela Pra valer o meu viver Vai saudade Diz pra ela Diz pra ela Diz pra ela Aparecer Vai saudade Vê se troca A minha solidão Por ela Pra valer o meu viver Diz pra ela Diz pra ela Diz pra ela